Calma, meu amor, calma, calma, meu amor, calma, 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 filha, já chegamos, por favor, pronto, socorro, vai passar, vai passar, pequena. Oh, moça, por favor, me ajuda, ele não tá bem, lhe chora a noite toda. Por favor, vocês podem me acompanhar por aqui, por favor. O pediatra me disse que ele tem refluxo, mas ele não come nada, doutor, tudo que ele come volta. Não, não é refluxo, é a estenose hipertrófica do piloro. O que que é isso? É uma obstrução, tudo que ele ingere fica retido no estômago, não passa dali. Ele tem que ser operado já. Operar? Peraí, eu operar o meu filho? O estágio que ele chegou aqui, ele tem que ser operado o mais rápido possível. Anda preparar. Não, espera, operar como? Quem é que vai operar o meu filho? Eu, eu sou cirurgião infantil. Ninguém vai operar o meu filho, ninguém põe a mão no meu filho, ninguém. A senhora não entendeu a gravidade da coisa, se ele não operar, ele morre. Vambora daqui, Dani, você vai fazer isso? A senhora levar essa criança daqui, a senhora tem que assinar um termo de responsabilidade. Como assim? Se responsabilizando pelo que pode acontecer com a criança, caso ele não seja operado agora. Tá, tá, não tem problema, eu assino, onde é que está isso? Prepara o termo. Com licença. Mas ele queria operar assim, sem ouvir a opinião de mais ninguém? Não, você fez muito bem. Quem é esse médico? Tá, eu vou tentar localizar o pediatra dele e te ligo logo em seguida, tá? Eu vou ter que desligar agora, Kiara. Tchau. Onde é que eu assino isso? Aqui, senhora. Pronto. Agora me dá meu filho. A senhora tá certa do que tá fazendo? Claro que tô. A senhora sabe que seu filho vai morrer se não for operado agora. O senhor já disse. Agora me dá licença? O que é isso? O que é isso? Não no meu plantão. Ninguém morre por ignorância aqui no meu plantão. O senhor me pede... Peraí, peraí. Onde é que o senhor tá levando meu filho? Eu quero... Onde é que eu não tenho autorização? Dá licença. Calma, senhora. Não, senhora. A senhora não vai entrar. Meu filho! Calma, senhora. Eu autorizei a levar meu filho. Ele é um excelente médico, calma. Oi, amiga. Eu vou processar esse homem, Kiara. Eu vou acabar com ele. Ele levou o Antônio, assim, do meu braço na marra. Meu Deus, eu tô chocada. Não, mas você não sabe. Ele me obrigou a assinar um termo de compromisso, depois rasgou na minha cara. Há quanto tempo que ele entrou pra cirurgia? Eu não sei, Kiara. Não sei, ninguém me deu uma notícia, ninguém falou nada nesse lugar. Cadê meu filho? Não sei, ninguém me deu uma notícia. Você está pedindo pelo nosso niragem? Eu senti que devia, mãe. É como se... É como se um Deus soprasse no meu ouvido. Que eu deveria orar pelo nosso filho. Maquanquilha, você... Você teve algum mau pressentimento, Are? Não se preocupe, mãe. Só estou pedindo para que ele seja abençoado, só isso. O que ele disse? Não sei a língua. Não sei. Não sei. Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Iñó yorsunuzi estando com o meu domingo capã Ms saแลzure. Ois deuses me salvaram Lord尖sha e Ganesha." Será que que é só aquele bombom que estava sem uma caixa inteira também? Eu ia pagar pra ver, enterrei todos eles. Fiquei com medo de alguém achar alguma criança, algum bichos. Tinha um veneno muito forte ali dentro. A'rebaba é eu doido pra comer umzinho deles. Foi ela, por que que ele ia fazer isso comigo? A caixinha não tava fechada, goupão? Tava. Mas por que que ele ia fazer isso? Arebaba foi ela E eu fiquei tão guloso com a caixa de chocolate Que nem parei pra ver Que aquilo era esquisito Ela me tirou o emprego Por que quer me dar uma caixa de chocolate? Porque eu queria ver você morto Por quê? Você já tá aí? Espere um pouco que eu já tô descendo O que aconteceu? Raul, tá assistindo em ver a casa Não tô mais conseguindo contornar Então quer dizer que... Vou ter que apressar o desfecho Você já tirou o suficiente desse homem, Ivone? Nunca o suficiente Eu sei que eu podia tirar muito mais dele Se eu pudesse segurar a curiosidade dele Por mais uma semana Dez dias Eu pensei que você tivesse me ligado Por causa do Ingeno Copal? Motorista? Se tudo deu certo Essa hora Copal deve ter encontrado Nirvana Ai, filha Eu fico tão preocupada Isso, mãe, fala Fala tudo que você quiser falar Fala Tá bom Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, pra começar, filha Ai, esse negócio de não ter... Não ter nada por escrito Não ter nenhuma garantia Não é isso, mãe Que papel pra eles? Não tem nenhum valor aqui na Índia Nem pra você, mãe Nem pra você Desde quando o casamento de papel passado É uma coisa indispensável pra dona Iva Sei, Camila, mas... Eu cresci ouvindo você dizer que você é uma besteira, mãe Uma grande besteira Sim, filha Sim, mas lá no Brasil Eu sei quais são os meus direitos Quais são os riscos que eu corro E aqui, filha Você sabe quais são os seus direitos? Quais são os riscos? Hã? Se amanhã você tem um filho E se esse casamento não der certo? Vai dar certo, mas já deu certo Você pelo menos não vai parar de estudar, né, filha? Ai, mãe, eu não sei, mãe Ah, porque se você pelo menos tivesse um diploma Conseguisse um trabalho Mãe, eu casei quase que ontem Você já quer que eu me prepare pra separação? É isso que você tá me dizendo? Mãe, você é uma pessoa muito negativa Sabia? Como você é negativa? Tique? Onde elas estão? Tiqueira Por quê? Porque não gostam de nós Preferem ficar sozinhas A ficar na nossa companhia Pare, mas por quê? O que foi que nós fizemos pra elas? Ninguém fez nada pra gente Nossa, nem a mim Nossa, imagina Vocês sempre foram tão gentis comigo Não pense uma coisa dessa, Indira Mas o que nós podemos pensar? Vocês não gostam de nós Vocês fogem de nós Não, não pense assim, por favor Não, dona Indira A gente só queria conversar Entendeu? Uma coisa mais íntima É, mãe Digo Ela fala como se fosse uma estranha Dona Indira Não diz sógredo Are 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 Tchau Recebi a sua filha na minha casa Como se fosse a minha filha Eu sei Eu sei Passou tudo pra ela não sentir falta da sua casa Não sentir falta da senhora Não sentir falta da... Mas quem é que tá dizendo o contrário, dona Indira? Vamos fazer o seguinte Vamos lá embaixo Tomar o tchai com a Dadi Com a senhora, né? É Vem, quentinho Vem, quentinho Vem, mãe Tchalô 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 Tchalô, vem, senhora Vamos parar com isso Vem, mãe Vem, senhora Vem, senhora Por favor Vem, 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 vem Nossa, eu tô muito atrasada hoje. Como é que tá tudo em casa? Que isso? Você tá louca? Nada do carro ainda. Tudo bem. Tá. Dario já registrou queixa. Eu fui com ele na delegacia, agora tem que aguardar. Seu amigo, é do clube. Não, não, não. Vai me ocupar com problemas de clube nessa hora da tarde? Resolva a senhora. Mas é que o problema é da Melissa. Tá. O que foi agora? Alô. O quê? Onde é que ela está? Foi pra casa? Tá bom. Tá bom, obrigado. A Melissa e a Gabi se pegaram. Rapaz, sujou pra você. Como é que isso foi acontecer? Como é que ela descobriu? Eu tenho certeza que eu não deixei furo nenhum. Melissa nunca demonstrou nenhum tipo de desconfiança? Não, nunca. Alguma coisa aconteceu lá no clube. Gabi. A Gabi pode ter soltado alguma coisa sem querer. Não, não, não. A Gabi não. A Gabi é muito segura de si. Aquela ali não faz nada sem querer. Você acha que ela tem algum tipo de plano maior a seu respeito? Sei lá, tipo... Provocar um divórcio? Não, não. Roto. Eu gosto da Melissa. Nunca passou pela minha cabeça. Eu não quero me separar da Melissa. Nunca me passou pela cabeça. Me separar da Melissa. Eu sei, eu sei. Mas nós não estamos falando de você. Estamos falando da Gabi. Mas eu não sei. Eu sei lá o que se passa em cabeça de mulher. Agora você vê. Você não vai conseguir escapar de enfrentar a Melissa. Não é. Eu nego. Isso, eu nego. É o quê? Ela acredita na Gabi? É a palavra dela contra mim. Eu nego. Eu vou morrer negando. Isso, eu vou negando. É o mais sensato mesmo. Dona Val, me prepara um drink aí. Fiz sim. Fiz sim. Fiz sim. Você ainda me pergunta por que eu fiz isso? Ah, Inês. Você acha que for, mãe. Dona Melissa agora resolve seus B.O.s. Faz assim no tapa? Resolvo sim. Ramiro. Me ligaram lá do clube. Nenhuma palavra, Ramiro Cadori. Eu não quero ouvir uma única palavra sua. Muito menos uma crítica que seja. Tô avisando, Ramiro. Eu tô avisando. De agora em diante, eu vou partir pra ignorância. Vou partir pra ignorância sim. Se eu ouvir aquela mulherzinha, fala do meu Tarcinho, como ela falou hoje. Nada me deterá. Nada! Nada nem ninguém. Você brigou com a Gabi por causa do Tarcinho. As insinuações que ela fez, seu Cadori. As insinuações que a Gabi fez do meu filhinho, ali, na frente de todo mundo. No clube. Ali. Que saudade. Ari. Ari. Isso aqui também bate. Isso não é? Sem bater. Não é assim. Tchau. 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 Ari. Deco, veja. Chegou na minha casa agora cedo. É de Barroão. E? Eu sei que você vinha ao Brasil. Meu telefone aqui é 99694040. Me liga. Ele está louco. Ele está louco. Por que ele fez isso? Deba, por que ele fez isso? Desculpa. Namastê, Deba. Namastê, Raja. Vou sair mais cedo do trabalho. Podemos fazer as malas. Tchau. Para ler durante a viagem, enquanto Maia dorme. Você disse que dorme, não é? Sei que é. Então, tem que. Marido, eu posso levar na minha bolsa? Maré. Eu levo livre na minha bolsa de mão. Não se preocupe. Vocês mulheres têm muitas coisas para carregar em suas bolsas de mão. Não se preocupe. Não se preocupe. É, o chão Okay. Sim. Do que você tem de satu cancha aí? Sim. É. E vou ficar só no Rio de Janeiro. Eu pretendo levar Maia para conhecer São Paulo, agora que Mirage não vai. Dizem que o Brasil é mesmo muito bonito. Maia? Sim, sobra? Maia? Are. Maia, are. Venha ouvir o que Nayana tem a dizer do Ana Prazana, do seu filho. Eu já estou indo, sogra. Marido. Vá. Eu tenho que pegar alguns papéis que eu não posso deixar tremar. Eu deixo depois. Eu espero você. Are, Maia. Você não está costurada no seu marido, não é? É o Ana Prazana de seu filho. Por quê? Ah. Tô bom. Tchau. 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 para o ano e para a zona do bebê. Ah, é... Que delícia, né, Ana? Deixa eu criar. Ladu, Ladu. Deco, deco, deco. Suniri e Maia, escute, tudo o que precisa ser feito no dia anterior à festa. Você e o pai da criança devem fazer jejum e homenagem à Lorda Ganesha. Depois, os dois vão entrar... Outra? Melhor. Mais uma. Que cara boa essa. Vamos comer alguma coisa? Boa pedida. Ótimo. Olha, a gente está tão perto do condomínio, por que a gente não aproveita depois de comer dá uma passadinha lá para conhecer a casa, hein? Ah, você prometeu. Então, meu prazo é até amanhã. Tá certo. Seu prazo é até amanhã. Tá bom. Quem será? Minha sobrinha. Quer ir pedindo mesa? Já vou lá. Tá bom. Oi, minha querida. Como vai? Mike? Passagens compradas. Tudo em cima. Perfeito. Eu não vou me atrasar. Não pode ser alguma. Tá bom, querida? Amanhã a gente se fala. Tchau. Tchau, beijo. Pronto? Ah, é? Tá, eu estou descendo, eu estou descendo. Que foi? Eu já volto, tá? Vou pauta aí. Diz que tem urgência para falar comigo. Eu já venho. Raul? Tchau. 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 Mike? Quando foi isso? Agora? Fica de sobreaviso para qualquer eventualidade. Nunca se sabe o que o Paulo pode ter descoberto e lá não arriscar. Tá bom? Diga, Paulo. Você está com algum problema? Estou com um problema, sim, senhor. Diga. Se eu puder ajudar, tenho a certeza que eu ajudo. Não podemos ir para um lugar mais reservado. Podemos subir para a minha suíte. Não, não, senhor. Prefiro falar com o senhor sozinho. Aqui fora está bom. Bem. Vem aqui, então. Aqui, ó. Diga, Paulo. O senhor me perguntou se eu estava com algum problema. Eu estou com um problema, sim. Pensei muito antes de vir aqui falar com o senhor, me decidindo se devia vir ou não, se o senhor ia me entender ou se ia me levar a mal. Pode falar, Gopal. A caixa de bombom que a Dona Ivone me deu estava envenenada, senhor. Envenenada? Como assim, Gopal? Quase mata o meu cachorro que conseguiu comer um antes de mim. Gopal? Estou lhe dizendo, doutor. Eu sei que a caixa estava lacrada. Nem posso imaginar como o veneno foi parar ali dentro, mas estava lá. Será que tinha passado o prazo de validade? Só se foi isso. Mas mesmo assim é incrível. Esses bombons são conhecidíssimos. Nunca se ouviu falar de uma coisa assim? Era veneno, doutor. Bom, então vamos perguntar onde a Ivone comprou aquilo. Deve ter sido aqui mesmo, no hotel. Senhor, a Dona Ivone não gosta de mim desde o dia que eu descobri umas coisas. Descobriu o quê? Que ela disse que vai a salão de beleza para o senhor onde não tem salão de beleza. Espera aí, Gopal. E que aquela casa no condomínio que ela disse que comprou para vocês não existe. Passei hoje de manhã para confirmar. E tem mais, o senhor... Para, para por aí. Você está acusando a Ivone de quê? De tentar me matar e de estar enganando o senhor. O que é isso, Gopal? Você está bem? Bebeu alguma coisa? Tomou alguma droga? Arebaba, senhor. Eu já imaginava que o senhor não fosse acreditar, mas Gopal precisava falar. Era isso, então? Era. Tá bom, Gopal. Eu que não acreditava quando a Ivone falava de você, né? O que ele queria, amor? Coisa de doido. Os bombons estavam envenenados. O quê? Os bombons que eu dei para ele? Que tal? Meu Deus, mas o que Gopal... Por que ele está fazendo isso comigo, Raul? O que ele tem contra mim? Diz que não foi vendida a nenhuma casa no condomínio. Que o seu salão de beleza também não existe. Mas que mal eu fiz a essa pessoa, me diz. Porque não quis mais o motorista. É por isso que eu não tenho direito. A humanidade é muito ruim mesmo. Meu Deus, não dá mais para confiar em ninguém. Eu não acredito mais em ninguém. Eu tenho medo das pessoas, Raul. Eu tenho medo. Medo. Medo, sabia? Não chora, Ivone. Para com isso, Ivone. Se controla. Ele que não está bem. O Gopal que não está bem. Raul, nada justifica uma agressão dessas, Raul. Eu sei, amor. Eu sei. Não chora, vai. Por favor. Não faz isso.